Em casa? Eu rodei tanto que eu nem sei onde eu tava Tranquilo Porra, Brunoz, estrapalhou minha volta, hein? Merda Eu odeio aqui também Que da hora ele fica aumentando o bagulho, que louco Ah, eu não vi agora Caralho, que da hora, velho E mais a docento aí Tirando pra mais outra aventura aí, sim Sem dúvida nenhuma Enquanto a gente tá conversando a qualificação Aqui os produtos vão trair E aqui na rua Alves Martins, na Austrália Ah, batim Bom, vamos ver Pô, não lembrava dessa pista não, hein? Caramba Tô voltando pro boxe Tô voltando pro boxe Intromete Eu, 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 eu Tô muito lento Tá vendo aí, né? Já ouviu, mano? Olha aí Olha aí, ó Manda lá o link, olha o link lá que eu mandei Quê? Quê? Não entendi, irmão Cristiano, dá de seu direito Tem que abrir a volta, tem que fazer a volta boa aqui Não abri ainda O pessoal não tá valendo ainda Seu irmão não entrou, mano Seu irmão não entrou, mano Esse Vitor Boogamerão Panfarrão O que foi? O que foi? É Esse churrasco, Caim Machado tá falando meio errado pro cara, hein? Previsão de futuro, pô Cadê o Rafa? Veio Ah, envolveu Caramba, já deu IPT no carro Curvinha da morte Isso aí, cabelo Que beleza Tô meio carista Tô meio disciplinado Saiu do ar Que justo me bateu É uma perfeita Saiu do sessão Tô meio carista Tô meio carista Caramba Caramba, já meteu um 1.24.9 ali Ô, louco Deu de uma chance agora De Renault, hein Vem, vem Cultiva Ah lá, viu Foda 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 Atenção Foda Deixa uma volta agora É, ia tentar mais uma sai, já era É não, eu tentei a primeira rodeia e a segunda agora eu invalidei Foda Foda E de volante piorou. É. Pra jogo. Foi? A Buceta! Não acredito! Opa! Porra! Que renda os autorais aí! Isso tá filha da puta! Olha o toque aí, olha o toque, olha o toque! Enquanto tava falando da liga do rio... Não sei se vai mudar... Fim da linha pra mim! Paralho! Não sei se vai mudar... Deve ser... Quero quebrar a frente. Tinha quebrar a frente. Pouco de cima, tá com a alicinação! Petroca, sai em volta rápido Não, eu tô Sai da corrida aí Ah não, então Como é que tá na minha frente então Valeu É, vai ser difícil terminar essa corrida Ah, os carros tão iguais ou machado? Não, não tem um diferente Ah, que ele falou que hoje a gente tem que sair Não tá diferente Caralho, já caí pra nono Fica chique, paralho Aí, ó Tempinho bom Caramba Caramba, 29 e 24 e 6, mano Fez um 25 e 0, fiquei mal feliz Nossa, eu vou ganhar em último Pulei pra sexto, caralho Comenta aí, porra Achei meio ofensivo aí Cara, é que não pode bater agora, velho Valeu da 100, foda-se Aí, Diniz, roubei seu cesto Arrubou meu cesto, que é uma puta Me fodi Mano, é muito isso Não comenta mais não, velho Não comenta mais não Não comenta mais não Nossa, horrível, esse cara dava pra mão meu, velho Ai, ai É, o Cristiano eu já vi ele alguma vez, de fato Tá bom Tô fora, não Eu só fui ali na frente, mas eu voltei Tirando umas australianas, eu tô legais, pô Eu já andei um pouquinho lá, é da hora Vai que é legal Eita, que o Cristiano fez merda agora, hein Eita, eita Bateu numa Renault, vinha Renault Prazer, Julião, foi igual Desculpa aí Bora, vai escutar o narrador aqui Olha, tá em 15º, ó Quero ver ele comentar Não, vai não E outra coisa bem interessante aqui da Liga Novinho É, a Liga Novinho Viu com a iniciativa A Liga Novinho O Gilney acelera a Jeff Transmissão by French O Alexandre O Jeff tá com torcida já no campeonato Que tal é essa, Jeff? É a fama Ele tá falando dos copinhos, uma da hora Ah, legal Ah, Sulamita Lopes E se Loyola manda bem, hein Ah, me passaram, mano Machado, vagabundo Ah, vagabundo Rafael também me passou A Liga Novinho A Liga Novinho A Liga Novinho É uma Shadam, Shadam Ligou o Tito E foi o Tava, velho E foi o Tava, velho E foi o Tava, velho E foi o Tava Escapar Até o momento Eu não consigo comentar pelo celular, hein Que bobo Não Ué Não será que você vai em chat ao vivo? Ah, então Ah, eu não consegui achar isso Novamente, mas por tempo bem acima Tem a última colocação Porra, vai A minha mãe tá comentando, Avaneta Tá treinando isso Cristiano, hein Ivan Andrade Como assim, uma reta forte Narração Tá muito legal Sai, Rafa, caralho Nossa Eu vi, mano Mas, mano Eu ia jogar praquele lado, sabia? Ele chegou apavorando, mano É É As Ferrari estão juntas, ó Praticamente, ó Praticamente, ó Porra, deu tempo de abrir o... É, você abriu a última volta agora, gente A última volta É É, então Não deu tempo, velho Não, não, não Ai, caralho Peraí Bateu rápido Validou? Não Olha lá Olha lá Que lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Machado Tem apelido de Dick Vigarista Olha lá Deus, cara Eu falei que tava olhando Que moscada Eu falei, né Olha só, velho Caralho, machado Caralho, machado Tá famoso, hein Ai, cara Que brigarista moscada, mano Ah, invalidei Invalidou, invalidou Invalidou, invalidou Os caras não perdem uma, velho Aquele cortezinho ali, esquece, Genes Já era É Foi Bem pouquinho Vamos fazer uma investigação nessa Renault e nessa AlphaTauri É isso, olha Só queria dizer que a minha diferença pro Diniz é menor, hein Putz, é verdade, mano Caraca, mano Tá tranquilo, Paz A gente vai conseguir um boa colocação pra McLaren O Ericão tá escondendo o jogo, né Ah, é verdade E aí, Caciolo Vai torcer pra Paizinho O Gilnei O Gilnei Acelera Jeff Acelera Jeff Acelera Jeff Acelera Jeff Obrigado, muito obrigado O Alexandre Bellotti Boa noite Vai Jeff Caralho, só tem em Jeff, mano Só Robô, comenta aí, caralho O Tom Desenquivo Realista Eu acredito que seja Desenquivo O Tom Masturbando Mandou um abraço aí O Tom Masturbando Mandou um abraço aí Acelera Jeff Acelera Jeff Melhor agora Olha o Armando O 2,24668 Assumindo a segunda colocação Colocando pressão em cima do Daniel Mas é isso Definida a qualificação Que viu a sua pole position Escapar até o momento Caralho, mano Mano, 840, 849 velho Exatamente Porra Cadê você? É verdade Cristiano tá entrando novamente mas com o tempo bem acima Tem a última colocação 7 voltas com o Pereira já Tá treinando isso do Cristiano, hein? Eu nunca treino Tudo de Williams, cara Olha o Bruno lá É, o Williams é sacanagem, eu falo Ah, não vem com essa desculpinha não O Williams é um dos melhores carros que... É Entrou Ah, entrou Grosjean, Pérez, 9-1 sem Hamilton 1 minuto Quem tá na pista Consegue abrir uma nova volta e gritar as boxes Fica massa Olha aí, ele tá comentando de mim, olha lá, olha lá 2 segundos pra fechar uma volta Praticamente... Ednice, você mandou sua mulher comentar, né, velho Nunca ouviu você jogando, né? Nunca ouviu Comenta aí, amor Torcida organizada, hein? Eu tenho Fala que eu sou bom Fala que eu sou bom Buscando a melhora da sua posição, tem a décima segunda posição Você não vai me zoar não, hein? O Jorge já deu falta, tá lendo Classificação concluída Falta Fala de ar, velho Fala de ar, velho Fala de ar, velho Fala de ar, velho Também está na pista e com a sua Red Bull Fala de ar, velho Fala de ar, velho Fala de ar, velho Fala de ar, velho Fala de ar Fala de ar, velho Fala de ar 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 Eu também é o Marcos, o Marcos tem que sair do lobby e voltar dá um convite em reserva pra ele tem voto de apresentação? não, tem não então ele tem que sair e voltar rápido senão o carro dele vai largar com a inteligência artificial consegue e eu? Diniz, meu carrinho tá na pista lá esse trouxa desse Diniz mas acho que na hora que o Marcos sair já vai acabar o nome ele sai rápido quando tiver passando a volta de apresentar o tempo oficial aí ele volta o resultado, a classificação já manda um convite de reserva pra ele fala pra ele sair e já manda um reserva pra ele aí na hora que ele sair vai sair dessa tela aí aí nós vamos pro resultado oficial ele já saiu? não saiu ainda na policia? vai sair da casa não saiu? não saiu? não saiu? Me foder, velho, não para de andar, velho, vou largar esse pneu aí todo joado. Isso é verdade, hein? O Marco saiu, o Marco saiu. Eu acho que não vai voltar nisso. Eu acho que não vai voltar nisso. Não, eu tô aqui ainda. Eu acho que eles vão ter que fazer a mesma coisa, viu, Marco? Tá. De Luiz e Cristiano. Então eu vou saindo. Mas calma aí, espera o convite, pô. Ah, espera o convite. Não, sai pro menu principal só. Acabou o menu, sim. Tô tendo um bom convite pra ele. Quem tá pra... Quem tá segurando, né, geralmente tem que deixar e voltar ao novo, entendeu? É, vai ganhar o mandor aqui. É, manda aí o convite pra sair, vai ficar. É só entrar de novo? É, só sair pro menu principal e entrar de novo. Engraçado que... Acorre ele por uma tampa. O Marco saiu pra fazer mais uma volta. O Marco Jorge acabou de sair. É o carro dele que tava o lugar. É o dele, mano. É o dele, mano? É, já solicitou ele pra que ele... A gente retornou seu voto. A gente retornou seu voto. O Bruno Cristiano e o Bruno Polano. Sai todo, sai. É pra sair? Ah, tem que sair, né, velho? Tô saindo, então, hein, ó. Saindo pro menu principal. Vou mandar aqui, calma aí. Mas já mandou? Aí, ó. Espera, tiraram o Bruno, não? Não, não. Eita. Caramba. Vocês não compraram o 21 aí? O Bruno está saindo da sessão. Vai, Bruno, saindo da sessão. Tá feito um novo lobby, assim, mas com as condições já definidas, né? A sessão que você está tentando não está mais disponível. Tomara que não caia a transmissão. A gente continue aí. É, o jogou fechou aqui também pra mim. Fechou também. Bom, aparentemente a sessão não caiu. A transmissão, no caso, né? Você mandou de novo, Machado? Quanto isso, a gente segue a nossa resenha aqui. Vixi, aqui já está no Bahrein, já. Não, mas a liga, assim... Tá bom, melhor pra você parar de comentar. Olha o comentário da minha esposa. Diniz é o cara, arrasa. Como é que eu entro no lobby mesmo? Eu só sei no... Quer que eu vá de novo? Porque o pessoal está entrando aqui. É, está me zoando demais. O piloto do dia. Ele está sobre nossa responsabilidade aí. Está dando uma votação. Os pessoas estão falando que ele ia falar que é só um abração. Para ele estar recebendo esse proféu aí, esse copo de shot aí, que é muito bacana. É um site da Liga Novia. É, a sessão está aparecendo como criada ainda aqui. Que o Tida e o Jorge estão nelas. É um incentivo muito bacana. É um incentivo muito bacana. É um bom joelho, Lucas. É um bom joelho. É um bom joelho. Deveria servir de inspiração para outras ligas, né? Também fazerem algo parecido. Agora, me diz uma coisa. Eu tenho para comentário a estúdio meu também? Não entendi, amigo, Lucas. Não tem o quê? Comentarista? Alcopio? Vem cá, não tem esse prêmio para comentarista. Eu diria não também. O meu comentarista está pegando. É uma informação importante, né? Para o comentarista, para o narrador. Seria bem interessante. Alcopio, o cara já quer chegar no copio. Tomar um golinho no copio de premiação não tem preço, né? Nem eu ganhei, meu filho. Com muito gosto. Vai ganhar. Você vai ver com o comentarista, vai ganhar. A Fá já mandou alguma coisa aí? Vou deixar que eu dou um copo para ele. Sozinho no lobby, aguardando o convite da galera aí. O cara quer seguir, eu não sei, caralho. Está feito direto lá nos amigos, jogando. Aí aparece do lado. Ah, lá nos amigos. Ah, lembrei, lembrei. Valeu, vai grudar. Calma, mano. Calma, o caralho. O cara está comentando o seu comentário aqui, mano. Fudeu, velho. Para de comentar. Você está me queimando. Pô, mas eu tenho uma torcida, vai. Fique saudando que não existe mais a sessão. Pô, eu perdi aqui. Ah, tá bom. Eu perdi isso agora. Não deixei os carros, rapaziada. Não esqueça de precisão dos carros. Está muito devagar, assim. Não pode ter luz nenhuma. Tinha algumas vagas em aberto até o início do campeonato. E aí também. Se eu não me engano, três ou quatro. Não sei se foram preenchidas. Já tem pilotos aqui. Interessados. E aí. O cara comentou aqui que os bugs. Tem novos bugs no 21. Ah, certo. O Pro está comentando aqui que a conexão no 21 está com problemas também. Tem uns bugs novos. E parece que sim. A conexão no 21 está ainda se ajustando, digamos assim. A conexão no 21 está com problemas também. A conexão no 21 está com problemas. É, na verdade é, é cada vez mais comum na indústria, o jogo ser lançado nas coxas, ser lançado a pressa, e as atualizações vão corrigindo. Pode. Pode. Isso. É, não, ele ficou em primeiro mesmo, eu lembro. Eu tava em quinto, hein. Não, acho que era eu. Ah, eu tava em quinto, hein. Eu tava em quinto. Agora, Lu, eu até disse também que outro que poderia vir pra esse grid seria o David e o Lucas Vintar, que foram campeões da liga, que já foram. Desculpa, Lucas, eu não me convido, por favor, amigo. Eu tava dizendo que, é, outros que poderiam entrar no grid seriam o David, o Lucas Vintar, que foram campeões da liga. Eu mandei pro narrador, porque ele tá na antiga ainda, né. Eu mandei pro comentarista, que eu tenho ele aqui na lista de amigos. Boa, boa. Pela prática de comentário. Bruno. Não, foi o Dani, depois o Bruno, depois eu. Logo não. Não. Não, não. Quarto foi o Dani, o quinto foi o Bruno e eu em sexto. Ixi, então tá diferente aqui. Foi o Dani. Dani. Não, gente. Mas você já tá? Eu ainda não recebi convite. O narrador tá falando que não recebeu convite, hein. Ixi. Eu fiquei em sexto. Ixi, eu fiquei em sexto. Sexto, baguidão, sete, sete. Mourinho. Trago, trago. Buguei. Sexto, nono. Geniz. Honório. Honório. Dinheiro. Cara, eu tive um compromisso profissional hoje Perdeira De Aram Boa corrida Voltando agora E aí maninho, beleza? 15 assistindo até agora no momento Ligou o carro Boa Rafa, boa Sim, sim Vamos entrar também Entrando na sessão Obrigado aí, Rafael Bora Bora Pode só dar o play Só dar o pronto aí Ó, meu cunhado respondeu aqui agora Ele tá vindo do trampo, mano O trampo dele lá em Atibaia, se eu não me engano Fiz, firma aqui do trabalho Então tá na estrada É, fala pra ele ir assistindo aí no YouTube É, dá pra ver que tem o carro Lá no carro dele tem Tem TV E tem YouTube, né Pô, vamos esperar ele, pô Vou ter que ser rápido pra mudar o... Porque eu não salvei o time Primeira corrida Vamos tentar fazer Menos metros, menos por cima Ah, vai tomar no cu Quando era de graça por dia Agora É Tá querendo Tá querendo mostrar o que que não é de verdade Olha, assado Festival da boa vizinhança, pessoal Vamos com calma Pode nem mais bater no safety car Sacanagem Não tem volta de apresentação Vê ele aí É, bora lá Ah, deixa eu tirar a narração aqui Que vai me atrapalhar De rua, mas é um de rua fixo, né Um início de segredo de rua com autódromo Que vai me atrapalhar Diferente aí Nossa, cara, velho Coisa fia Ai meu Deus Ai meu Deus Vai começar, vai começar Boa tarde, pessoal Tá na frente Essa lágrima é muito mal, velho Porra, já me rodaram, velho Ah, já rodaram Caralho Cacete, velho Já era Ah, já perdi o bico, né Tá certo, pessoal Tá certo É verdade Olha o maluco Olha o maluco É o maluco É o maluco É o maluco É o rapaz, né Eu deixei o rapaz Pariu! Porra, merda! Ai, não! Porra, pariu! Eita porra, Vagnão! Ih! Reto no muro, mano! Merda, mano! Tá aí, Vagnão? Bati! Pode ir, pode ir! Não! Ixi, me bateram agora! Tava freando porque eu tô sem... Sem direção nenhuma, não vou ter que parar! Eu quero saber quem me bateu na largada, viu? Sem noção! Tá me batendo na largada também! Não! Pra você? Puxa! Eu vi quem foi, é ótimo! O João, né? Não, que isso! O pior não, sai fora! É que pariu, velho! É, mano! Foi mal, hein! Ainda saí da frente pra dar um prazer em ninguém! Ah! Eu perdi o bico total! Vou parar! Puto! Eu sei em bico nessa porra! Ah, eu caio aí, Cristiano! Cristiano tá me fechando mais que o... não sei o quê, velho! Ah, foi ele que me jogou? Não! Foi você, Wagner, que me tocou! Comenta desse, tá comentando aqui! Eu? Eu acho que se foi ele... Eu toquei no Duny, eu toquei no Duny, sem querer! Então, você deve ter tocado no Rafa, não foi? Então, você deve ter tocado no Rafa, não foi? Deve ter o bico sozinho! Eu não sei, só sei que deram um toque na minha traseira que eu rodei, mano! Uma largada! Não sei quem foi! É, ele tava atrás de você! Eu larguei na sua frente! Ah, então... Ai, nossa, velho! Então, você deve ter tocado no... no Rafael! Eu toquei no Duny, no Duny! No Duny? No Rafa também, sem querer! Mas foi depois que eu bati! Ah, foi depois que eu bati! Foi depois que eu bati que eu toquei nele! O cara me virou, velho! E aí, Brunão, seu safado! Tá ligado! Relaxa, Brunão! Relaxa! Nossa, ainda quebrou meu bico, velho! Olha só! Ó, ali, velho! Cara, ele é tudo, velho! Tá vendo que é o Cristiano aqui na frente! Ah, quem tocou? Ah, quem tocou? Fabio! Quem tá em primeiro? Ô, louco! Ficou isso! Ô, louco! Dá pra pegar ele, não! O carro dele tá muito bom! Ele tá do Red Bull, né? Ah, é! Dá pra pegar, não! Ele vai comentando os caras rodando! Ah, caralho! Não, 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 não! Sem bico é foda! E vai quebrar o controle Ih, velho O Rafa bateu Aê Tanto o Rafa O Rafa estreou o campeonato Nem tô reclamando Nem tô reclamando Merece um copinho Primeiro do campeonato É, é verdade Ele pegou a curvinha mardita É, aquela curvinha maldita ali Embaçada mesmo É, a zebrinha Ela zebrinha do mal ali, mano Errou ali, já era É mole Time start Ué, cadê meus caras no box? Meus mecânicos não estavam aqui, caralho Eu não acredito Ai, caralho, velho Essa foi de foder, mano Tem que avisar, velho Aparecer de surpresa foda É, pô Mandou nem o rádio pra equipe Que bom café Mano, que Olha, velho Essa foi foda, velho Que brisa, mano Vocês usam start no safety car? Pode ou não? Pode, pode Dá vontade Dá vontade Dá vontade Dá vontade Dá vontade Pra evitar bater no amiguinho É enxoso Cara, não acredito Que bugzão massa, velho Olha aí, o narrador Olha aí, eu entrando no box agora Na quinta volta No grande prêmio da Austrália Olha lá, mano Drive-thru, velho Drive-thru Puuu Ô, parça Ai não, parça Que beleza Eu tô vendo aqui O bico voando Eu tô no start Eu tô até compindo, mano Eu vou tirar o start, velho Eu vou copiar não Fala, avisa pra ele, gente É eu no start Mano, ele me jogou no muro Ele me fechou E arande, arande, arande Red Bull, velho Quarta posição pra ele Vários torcedores aí Que devem estar rindo do narrador Agora falando, Schaefer Desculpa, pessoal Olha lá Ele que tá segurando nós aqui Ai, caralho, vai vir não, foi mal, foi mal Ai, você te deu uma tomada vinda Eu tô no start Eu apreciei o trabalho dele Já dei like Já quando eu recebo o link Aqui na Da A notificação na tela de tua series Eu entro lá, deixo o like Grande narrador E você deixando a chamada do xin Isso aí Assim é a série, menino Caralho, Jeff Piloto, narrador Engenheiro Engenheiro, velho Mas eu vou mandar o link Da liga que eu organizo aí No grupo pra vocês verem Mano, tira o Cristiano aí Pelo amor de Deus Ele é piloto do safety car também, né? Não, não vai A gente já não tá ultrapassando, velho Não, meu Deus Grande prêmio da Austrália Se você errou o nome dele Eu vou pedir a ele Me cobrar pra você cantar Uma música toda no plano Pra nós Ih, já vai entrar no box Já, caralho Tá muito emoção Muito rápido Vai sair Vai sair Vai sair Nossa, tira aí quem tá atrás de mim Caralho Fica do lado, galera Fica do lado Ah, não Você bateu no enemy Você bateu no enemy Ganhei punição Puta, eu também tomei uma punição E eu também Ué, bem vindo ao time, galera Eu também tomei Ué Ah, mano Esse bug no É uma merda, né? Não foi nada, mano Saiu Ah, que mentira, mano Só formar um dano final Ai, freia Caralho Caralho Já Já não foi lá, não E aí, Marcão Caralho Véi Eita, Marcão O contrário Aqui Ai, caralho Quase bati, véi Quase bati Quem ficou o contrário Ali Ô, Marcos Mano Tá mó treta Aqui, Vagnão Tô segurando Tá comendo punição sem merecer Mas tudo bem Quem determina o ritmo é Esse cara aí, Marco Giorgio Já vai acelerando Ah, não Uuuuuh Eeeeee Eeeeee Ah, já deu Ah, foi pra esperar, véi Já era, mano Calma aí, Dani Que eu tô com o bico zoado Olha aí, o Pereira Ai, foi bom, Pereira Tomei punição de novo, ó Tomei duas punições É? Sem fazer nada, eu tô na punição Caiu o carro do Diniz Tá andando, hein Ô, Diniz Ô, Diniz Ah, tive que fazer mais fechado, véi Mas eu tentei não bater, véi Não batemos Tinha muito carro ali na frente, mano Não importa E vai embora Se faz cidade matasse, viu? Ô, Vague, não Eu te rodei, não, né Não, eu rodei, eu toquei em você Olha, já tem mais caras rodando ali, ó Toquei na sua traseira e rodou Eu fui frear Acho que você freou o carro Tinha um carro na sua frente Aí não tento de frear, tá, hein? Mas eu só não sei o que Tinha calma Tinha que nós me tomaram Porque você não precisa Machado, tá em posição Boa Ariscos Ariscos Marcante da corrida Arrida ao pé Cara, maldito esse grudão, hein? Vai tomar no cu, velho Alguém tira ele, alguém tira ele Ele não vai receber punição, não É pra ser eu, véi É, essa corrida foi embaçado É louco, véi Ô, porra Nossa Ai, mano, eu vou entrar no box Eu tô batendo no box, velho Não acredito, não acredito Eu achei que já tava no botão Tô bom, acho que fiquei com essa perda Eu fudei ela, ela Ai, caralho Estival de punições aqui Apois oito votos Somente o Marcos Nossa Ela tá fazendo ninguém, mano Tô com mais punição Para de dançar, velho Cacó, tomei duas punições Se for bater no pedrão Sem bater É estranho isso aí, hein? Punição sem bater Não, mas não vem culpa dele não Porque ele também tomou Ah, vai tomar no cu Com o Daniel, caralho Caralho Ah, vai se for Porra Ô, Daniel Ô, Daniel Ô, Daniel Que beleza Alucão, vocês tão loucos Diniz vindo pra atacar o Daniel Ó, Diniz vindo pra atacar o Daniel Ó, Diniz aí, ó Ó, Diniz aí, ó Ó, Diniz aí, ó Terrarim Filó Que legal, cara Os pilotos aí de AlphaTauri E Hervor E o Diniz tentando também O atalho pro Xará E o Daniel O Dizão, o Daniel Daniel O Daniel, velho Pode ser Daniel O nome dele também A gente vai confirmando Enquanto O Dizão, o Daniel Vai não nunca passar, gente Ah, subi A terceira Ah, caramba O Daniel tá de pneu De sete voltas Então parou Você de carro Foi honrado, hein Lucas Foi honrado, hein Foi honrado, hein Foi honrado, foda Ele foi muito educado agora Ele foi educado agora O que eu ia gerar essa porta Foi honrado Isso aí, acho que O que eu tô comendo A pessoa está com o doador Ele tá com a velocidade Ele tá distracionando A porta E a saída dela É É uma coisa Bem preocupante E Pode originar Mais certificados Então O virtual Certicado Pelo menos, né Olha A Mercedes Saiu na rua Dois De novo E o Red Bull Matando a cura Assim Olha Esperamos A cura Nossa Já Torvaletou Red Bull Tá indo Red Bull Do Marcos Aí E a dor Tiara Enquanto o Rafael Vai dando a informação Pra gente Vai ajudando Aí Tiara Vai Lá na Preta Lá na Grama Mistura Uma Farol E Diara Tiara Mano É muito Da hora Vai Curtir Demais Parabéns O cara É bom É verdade Mas Segue aí Nunca imaginava Que dá pra Fazer Isso Vai Loiola Parando Nos Vox Pra Trocar O Bico Vai De Pileu Macio Sai Parsa Pileu Macio Vamo Porra Tomei Polição To com 10 Segundo Pneu Dura Horrível Pneu Dura Nessa pista É doado É horrível Pneu Deputado Jeph Subindo A Primeira Colocação A Em A Engenheiro Jeph Tô Em Primeiro O Jeph É Engenheiro Oh, mas não é verdade. Vamos lá, vamos lá, piranha. Bug master, hein? Ai, caralho. Caralho, o Brunal tá voando com a Williams, velho. Vai tomar no cu, ele tá aqui atrás de mim. A gente vai conhecendo aí os pilotos. Agradeço aí a ajuda, Rafael. Sempre muito importante. E tem carro aí, hein? Saindo, hein? O velho, que lindo! Bratilha! Poveu uma... Marofinha ali. Passou, Williams? Parece que a pista tá com sabão, hein, Lucas? Tá bem? Tá mesmo, hein? Ah, risco! Não ia falar não, mas tá bom também. É... Tá bom... A pista... Tá bom em pedra ainda. É. Tá bom o cacá. Só bom o cacá. Não, é... É... Um... Um... Tem, um... 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 Sem dúvida, a gente acompanhava ali, na belíssima tomada aérea, o Graham Pereira ali com o Wagner, disputando posição, o Wagner tinha feito a ultrapassagem, mas errou, por caramba, e emitiu a retomada do Pereira. Aê, toda a Globo, mãe. Ai, caralho. Fibrando aí com a segunda posição do Diniz. Ah, velho, que valeu, esposa. Valeu, esposa. Valeu, esposa. Tá comentando aí, na segunda posição, aí, ó, vou arrasar, caralho, viu? Mais de mim, caralho. Ela sabe do meu potencial, porra. A primeira comissão chegando, que beleza. Ah, demorou, né, parça. Demorou, demorou, dois votos, tá muito bom. Os pilotos aí, vão, dando um show na pista. Um show de... Um show de punições. É, show de punições, show de errores. Show de punições. De batida. De bacilos. Estudando aqui. Estudando. Levando para os carros, após 13 voltas. Nossa, só foi 13 voltas, mano. Caralho, eu tô achando de estar acabando a corrida. Eu também, mano. Errei. Ainda, porra. Ixi, o Brunal já passou o Pedrão, ó Nossa, é muito difícil, você é louco, parabéns, Diego Eu não consigo, mano, é muito foda É muito foda, mano É isso aí, vai contar mais que eu Vai reduzido, complicado da seca Eu não sei, vai lá fora, dá uma radinha Eu não consigo, 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 eu não consigo Bem aquele cestovelo do Varence semana que vem É Caramba, o Duny tá vindo com tudo, mano Percebendo o 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